Pulsos de Kodia que são os maiores ursos da América do Norte e são alguns dos predadores mais temíveis do planeta. Mesmo sendo animais tão poderosos e estando no topo da cadeia alimentar, eles têm suas fraquezas e é por isso que existe uma grande possibilidade deles serem derrotados por outros animais. E no vídeo de hoje veremos alguns animais poderosos que podem ter a chance de derrotar um urso de Kodiaque. Antes de tudo precisamos saber o quão forte pode ser um urso de Kodiaque. O urso de Kodiaque, também conhecido como o urso marrom de Kodiaque, é uma subespécie de urso marrom, encontrada exclusivamente nas ilhas de Kodiaque e nas ilhas adjacentes no Alasca. O urso de Kodiaque é uma das maiores subespécies de urso marrom. Os machos adultos podem pesar até 680 quilos, enquanto as fêmeas geralmente pesam cerca da metade desse peso. Eles possuem uma pelagem densa e grossa, adaptada para enfrentar as duras condições do clima do Alasca. Os ursos de Kodiaque, que são anívoros, e sua dieta incluem uma variedade de alimentos como peixes, frutas, raízes, peixes e insetos e pequenos mamíferos, durante o verão eles se alimentam abundantemente de salmão, aproveitando a migração desses peixes. Eles são encontrados principalmente em habitats costeiros, incluindo florestas temperadas e áreas próximas a praias e rios, onde têm acesso a uma ampla variedade de alimentos. Quanto a suas armas letais contra presas, os ursos de Kodiaque não caçam ativamente outros grandes animais para se alimentarem. No entanto, sua grande força física e tamanho impressionante serve como defesa contra predadores e permite que eles dominem seu território. Quando ameaçados ou confrontados aos ursos de Kodiaque podem se defender com suas garras e dentes, eles possuem garras afiadas e dentes fortes que podem infligir ferimentos graves em qualquer animal que os ameace. Sua grande massa corporal e força física os tornam capazes de derrubar presas menores, defender-se de ataques e estabelecer domínio sobre seu território. Dito isto, vamos aos animais que podem ter a possibilidade de derrotar esse poderoso predador, assim que você deixar o seu like e verificar a sua inscrição. Em primeiro lugar temos o Búfalo do Cabo. Esse búfalo é uma espécie bovina, ele é nativo da África. São herbívoros extremamente fortes e têm um corpo belo e robusto. Os machos adultos são mais conhecidos como touros e seu peso pode chegar a incríveis 900 quilos. Eles medem até 1,70m até o ombro. Uma das partes de seu corpo que chama a atenção são seus chifres distintos que podem ter até 1,20m de largura. Esses animais têm um comportamento bem previsível, a maioria das vezes em que esses animais entraram em contato com pessoas foram extremamente agressivos. os machos são os grandes protetores de seu bando e quando percebem uma possível ameaça eles ficam extremamente bravos. Quando estão encurralados recorrem ao ataque e é nessa hora em que eles usam seus chifres para se defender. Quando estão em momento de ataque ou defesa podem alcançar a velocidade de até 56 km por hora em rajadas curtas e é dessa forma que eles demonstram sua determinação e força. O impacto de um ataque em plena velocidade pode ser devastador, mesmo para grandes predadores como os ursos de Kodiak. Os chifres curvos de um búfalo do cabo são armas aterrorizantes. Eles são usados tanto defensivamente quanto ofensivamente em uma confrotação. O balançar de sua cabeça é de uma força absurda. Além disso, seus chifres são extremamente afiados e pontudos. Se um búfalo do cabo fica frente a frente com o urso de Kodiak, usaria certamente seus chifres para se defender e se o urso desse brecha, seria chifrado e o ferimento poderia ser fatal. Em segundo lugar temos o rinoceronte. Rinoceronte são animais herbívoros e mesmo não sendo animais predadores podem ser extremamente perigosos. Esses animais chamam a atenção por terem corpos grandes e volumosos. Sua pele é espessa e extremamente resistente. Se ele ficasse frente a frente com um búfalo, não teria tantos problemas com o chifre de seu rival, e isso graças a sua pele grossa e resistente. Sua pele pode ter até 4 centímetros de espessura, proporcionando proteção contra espinhos, gramíneas afiadas e até mesmo alguns predadores. Eles também são um dos maiores animais terrestres da Terra, um verdadeiro tanque de guerra. Dependendo da espécie podem pesar de 1 a 5 toneladas. Além de sua pele, que serve como escudo rinoceronte também tem seu chifre, a maioria das espécies de rinoceronte tem um ou dois chifres grandes e resistentes em seus narizes. Ao contrário do que muitos pensam, esses chifres não são ossos e sim cabelos. Sim, é isso mesmo que você ouviu, são cabelos compactos e queratina, uma combinação super forte e eficaz. Os chifres são usados como armas de defesa, pois não se enganem, pois mesmo sendo animais grandes e pesados podem ser extremamente rápidos, são capazes de atingir velocidades de até 55 quilômetros por hora, isso em arrancadas curtas. Quando isso acontece, eles geram uma quantidade imensa de força devido ao seu peso e impulso. Esse comportamento de carga é tipicamente usado como mecanismo de defesa contra ameaças percebidas, e em um encontro entre o rinoceronte com o urso de Kodiak, a força pura do impacto do rinoceronte no urso poderia ser extremamente fatal para o urso. E além disso, caso o urso tentasse revidar, suas presas e garras não fariam tanto efeito na pele espessa do rinoceronte. Em terceiro lugar temos o hipopótamo. Hipopótamos são animais semi-aquáticos massivos e são nativos da África Subsaariana. Esses animais são bem grandes e pesados, os machos geralmente pesam entre 1.500 a 3.200 quilos. Isso os torna um dos mamíferos mais pesados da Terra, seus corpos têm forma de barril e suas pernas são bem curtinhas, olhando assim parecem serem animais inofensivos, e é por isso que não se julga o livro pela capa. O que mais chama a atenção em hipopótamo é sua boca larga, suas presas são grandes e apesar de serem feitas para comer apenas plantas, são extremamente fortes. Quando ameaçados, os hipopótamos podem exibir um comportamento agressivo, muitas vezes atacando intrusos com uma velocidade notável. A mandíbula de um hipopótamo é poderosa e seus dentes são grandes e afiados, os caninos são os mais perigosos, eles podem exercer uma grande quantidade de pressão. Os caninos podem crescer até 51 centímetros de comprimento e são esses que podem ser letais para qualquer ser que entre em seu caminho. Em seu ambiente aquático, o hipopótamo não teria muito trabalho contra um urso de Kodiki, seu tamanho e poder também lhes conferem uma vantagem, permitindo lhes lançar cargas poderosas debaixo da superfície. Em quarto lugar temos o crocodilo de água salgada. O crocodilo de água salgada é o maior réptil vivo do mundo, esse predador pode atingir até 7 metros de comprimento, porém já foram vistas espécies com mais. Os adultos podem pesar mais de uma tonelada, esse predador tem uma mandíbula extremamente poderosa, a boca do crocodilo é preenchida com dentes longos e afiados, os dentes são como armas e são projetados para arrancar e rasgar. A força de sua mandíbula é absurda e pode exceder a 3.000 psi. Esmagar osas e rasgar carne é o trabalho dessas presas e isso dará ao crocodilo uma grande vantagem em um confronto. Seus corpos aerodinâmicos o permitem se locomover de uma maneira rápida e silenciosa pela água, isso o torna um caçador excelente e furtivo. Se um urso ficasse frente à frente com o crocodilo de água salgada ficaria extremamente ferido, claro, isso se ele entrasse em combate dentro da água. O urso não tem um corpo aerodinâmico igual ao do crocodilo, acredito que o urso não conseguiria sentir a presença do crocodilo a tempo. Uma das táticas mais intimidantes e empregadas pelo crocodilo marinho é sua habilidade de emboscar presas debaixo da superfície. Com apenas os olhos e as narinas expostas ele pode permanecer virtualmente invisível esperando pacientemente por uma presa desavisada se aproximar na beira da água. E seria dessa forma que o crocodilo conseguiria atacar o urso de icodiac desprevenido. Não podemos esquecer do seu giro da morte, se o crocodilo conseguisse abocanhar um dos membros do urso, já era. Ele certamente arrancaria fora. Em quinto lugar temos o tigre siberiano. O tigre siberiano é uma das maiores espécies de felino do todo mundo. Os machos podem pesar até incríveis 400 quilos e podem medir cerca de 3 metros de comprimento da cabeça até a cauda. E não se enganem, seu tamanho não os impede de ser agens. Eles são capazes de alcançar velocidades de 80 km por hora em rajadas curtas. Esse fato é crucial para que ele seja um caçador formidável. São caçadores extremamente habilidosos empregando uma combinação de furtividade e paciência para derrubar as suas presas. São fortes o suficiente para bater presas grandes e os alces não escapam de sua fome insaciável. Suas armas de caça incluem, além de sua agilidade, garras afiadas e mandíbulas extremamente fortes e potentes. Suas garras são usadas para agarrar e segurar presas, enquanto suas poderosas mandíbulas entregam uma mordida letal, muitas vezes cortando a medula espinhal e causando sufocação. Dessa forma, calculamos que o seu encontro entre um tigre siberiano e um urso de Kodiak, o tigre certamente sairia ganhando. Isso, é claro, um tigre adulto e saudável. Sua agilidade de caça e velocidade junto com a sua força daria ao tigre uma grande probabilidade de sair vivo. A habilidade do tigre em realizar ataques estratégicos com os alunos bem colocados poderia potencialmente permitir que ele ganhasse a vantagem. Em sexto lugar temos o leão, o maior felino africano. Os leões são os maiores felinos encontrados na África, com os machos adultos podendo pesar até 280 kg e as fêmeas 180. Uma das características mais distintivas dos leões machos é sua juba, uma espécie e peluda crina que circunda a cabeça e o pescoço dando-lhes uma aparência imponente. A juba é mais proeminente nos machos e podem variar em cor e comprimento. Os leões são predadores habilidosos que caçam em grupos chamados de coalizões ou pride. Eles frequentemente caçam presas como tílopes, zebras e búfalos, trabalhando sempre em equipe para derrubar animais maiores. Ao contrário de muitos outros felinos solitários, os leões são animais social que vivem em grupos familiares. Esses grupos são compostos por várias fêmeas adultas, seus filhotes e um ou mais machos dominantes. Os leões são conhecidos por suas vocalizações poderosas. Os rugidos dos leões machos podem ser ouvidos a quilômetros de distância e são usados para delimitar território e manter a colisão do corpo. Os leões defendem território que podem variar em tamanho dependendo da disponibilidade de presas e outros fatores ambientais. Esses territórios são marcados com urinas, fezes e rugidos para alertar outros leões sobre a presença do grupo. Acreditamos que se um urso de codiaque ficasse frente a frente com o orgulho de leões, ele não teria chances. Isso porque os leões são caçadores eficazes e suas leões são confiantes o suficiente para bater de frente com qualquer animal para defender seus filhotes. Já os leões não aceitam intrusos em seu território. Agora, se um urso de codiaque bate de frente com apenas um leão, certamente o leão não teria muitas chances. Em sétimo lugar temos o urso polar. Os ursos polares, além de serem predadores, estão no topo da cadeia alimentar. Dessa lista, ele é o parente mais próximo de um urso de codiaque. Eles compartilham uma alinhagem comum e estão entre os maiores carnívoros terrestres da Terra. São encontrados na região Ártica do Polo Norte. Os machos adultos podem pesar até 1.600 quilos e medem cerca de 2 a 3 metros de altura quando estão de pé. Eles possuem uma espessa camada de gordura que pode medir cerca de 11 centímetros. Os ursos polares têm dentes absurdamente afiados, perfeitos para uma dieta carnívora. Foram feitos para rasgar e segurar com precisão as suas presas. A estrutura de suas mandíbulas e dentes reflete o seu papel como carnívoros. Ao contrário dos herbívoros, os ursos polares não têm molares planos para moer material vegetal. Em vez disso, têm um conjunto de dentes pontiagudos, adequados para cortar e rasgar carne. Se um urso polar ficasse de frente com o urso de codiaque, o urso polar certamente venceria essa batalha. Em média, os ursos polares machos adultos tendem a ser um pouco maiores e mais pesados do que os ursos de codiaques machos adultos. Acreditamos que pelo fato do urso polar ser maior do que o de codiaque, o urso polar certamente venceria. Por último temos o elefante, o maior mamífero terrestre. Os elefantes são criaturas notáveis conhecida por suas características únicas e comportamento social complexo. Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres do mundo. Existem duas espécies principais de elefante, o elefante africano e o elefante asiático. Os elefantes africanos são os maiores em tamanho, como os machos adultos podendo pesar até 6 toneladas, enquanto os elefantes asiáticos geralmente são menores. Uma das características mais distintivas dos elefantes é sua tromba, uma extensão alongada do nariz e do lábio superior. A tromba é uma ferramenta altamente versátil usada para agarrar objetos, pegar comida, beber água, comunicar-se e até mesmo para expressar emoções. A maioria dos elefantes machos, tanto africanos quanto asiáticos, possui presas que são dentes superiores alongados. As presas dos elefantes africanos são maiores e geralmente mais visíveis, enquanto as presas dos elefantes asiáticos são menores e algumas vezes estão ausentes nas fêmeas. Os elefantes são animais altamente dissociáveis que vivem em grupos chamados de manadas. As manadas são lideradas por uma matriarca experiente e consistem em fêmeas e seus filhotes. Os machos geralmente vivem em grupos soltos ou sozinhos, se juntando às manadas apenas durante a época de acasalamento. Os elefantes são conhecidos por sua inteligência excepcional. Eles têm uma capacidade impressionante de aprender, lembrar e resolver problemas e, além disso, eles demonstram até uma série de comportamentos complexos como empatia, luto e até mesmo o uso de ferramentas. Os elefantes têm uma vida útil relativamente longa, com uma expectativa de vida que varia de 50 a 70 anos em seu ambiente natural. No entanto, eles enfrentam ameaças significativas como a caça furtiva e a perda de habidade, que afeta sua sobrevivência em estado selvagem. Considerando todas as características de um elefante, acreditamos que ele venceria facilmente um urso de Kodiak. Além da diferença de peso e tamanho, o elefante poderia ferir o urso com suas presas fatalmente. Bom, diga para mim aqui nos comentários se você concorda com essa lista e se você acha que existe algum outro animal que possa ter a capacidade de derrotar um urso de Kodiak, conte para a gente aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e fui!